Todo mundo tá querendo contratação, eu também tô. Mas enquanto um monte de fake espalha um monte de bagunça, vamos focar no que interessa. É o jogo do Grêmio no sábado. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando na área com mais um vídeo aqui no canal. E eu quero pedir pra vocês humildemente que tá chegando por aqui. A taxa de inscrição do canal é de 56% para as pessoas que assistem e não são inscritas. Então por favor, dê essa moral pro amigo. Deixe aí o seu like. Se inscreva, comente, compartilhe, mande nos grupos. Ative o sininho pra não perder nenhuma das notificações e ficar ligadinho com a gente. Hoje a gente deve ter uma live à noite pra falar um pouco mais sobre o Bahia. Pra repercutir um pouco mais sobre as coisas do Tricolor. E ver como é que a gente pode matar um pouco essa ansiedade por contratações. Afinal de contas, tá todo mundo querendo contratação. Tem gente que tá ressuscitando até jornalista argentino de 1800. E lá vai fumaça pra dar como base de notícia. E o torcedor que tá ansiando por isso, tá caindo que nem um patinho na lagoa. É Lucas Prato, é Vieto, é um monte de gente. Torcedores, calma. As contratações vão aparecer no momento que devem aparecer. A janela abre dia 1º. Mas a gente entende que talvez no dia 1º a gente não tenha esse número de contratações que a gente queira. Eu acho que não vai ter. Mas talvez o Grupo City e o Sr. Carlos Santoro trabalhem em silêncio. E a gente espera que eles trabalhem em silêncio. Pra que o silêncio faça valer as coisas da melhor maneira possível. Bom, Renato Gaúcho vem pra Salvador enfrentar Paiva em dois confrontos. Importante ressaltar que o Bahia precisa vencer o Grêmio nas duas competições. Uma, primeiro, porque se o Bahia vence, o Grêmio se afasta muito da zona de rebaixamento. Sua distância hoje é de um ponto. Segundo, se o Bahia vence na Copa do Brasil, volta a Porto Alegre em breve para um jogo mais tranquilo contra a equipe gaúcha no dia 12 na outra semana. Então, é importante vencer no final de semana para poder se afastar da zona de rebaixamento. Vencer na Copa do Brasil para ir a Porto Alegre com uma vantagem imensa. Mas, a gente tem dois confrontos. E nesses dois confrontos, contam-se duas histórias. Eu vou trazer pra vocês, e vocês sabem que eu adoro mexer com isso, o meu tatiquez, né? A minha bolinha, a minha senhinha tática. E aqui é mais ou menos o time que eu acredito que vá a campo contra a equipe do Grêmio no sábado. Lembrando que o Tassiano joga por conta de ser campeonato brasileiro. Então, o Tassiano joga. Mas, na Copa do Brasil, o Tassiano está fora. Então, eu acredito que ele vai continuar com a mesma espinha dorsal de sempre. A volta do Marcos Felipe, tá? No gol. Aí, a gente tem Cicinha, o Canu, Vitor Hugo e Chávez. Ele pode voltar o Rian, mas, a priori, é Chávez. Rezende, a Sevilla e Tassiano. Um cinturão de três volantes. E aí, ele tem Caule e ele ganha a volta de Ademir. Que ele já disse na entrevista pós-jogo no Fluminense que Ademir volta. E Mingote na frente. Bom, Ademir e Mingote na frente, você fortalece o seu lado direito. Onde você tem variação desse esquema. Com o Caule caindo por aqui. Tassiano se apresentando em Acevedo. E Rezende pisando muito no campo ofensivo. Tá? E aí, o Bahia configura num 4-2-2-2. É uma configuração interessante, tá? A gente tem essa configuração. Com o Caule flutuando muito, tá? Com Tassiano ajudando ele nessa flutuação pelo lado esquerdo. Mingote indo mais de área. E Ademir fazendo esse papel de imóvel, certo? Com liberdade para os dois meias ofensivos. Sem a bola, o Bahia se retrai, né? Com uma formação um pouco mais fechada. Com o Cicinho na ponta. O Acevedo dando suporte aqui ao lado direito. O Rezende dando suporte ao Chaves no lado esquerdo. Esse suporte do Rezende no Chaves tem sido fantástico. Tá? O Tassiano fazendo essa primeira saída, certo? Com o Ademir ou com o Caule no meio para fazer a puxada. Com o Ademir aberto na direita. E o Mingote um pouco mais centralizado. O Bahia defende-se na teoria assim. E pra mim é Cearapuca que Paiva pode pregar em Renato no Brasileiro. Por quê? Porque no Brasileiro o Bahia não tem Tassiano. Na Copa do Brasil o Bahia não tem Tassiano. E não tem Mingote. Então devem entrar outros dois jogadores. Provavelmente Everaldo na frente. E provavelmente um outro jogador de defesa no lugar do Tassiano. Voltando. Talvez o 3-5-2. Talvez a gente veja o Marcos Vitor. Talvez a gente veja um David Duarte. Não. Um Raul Gustavo. Então a gente pode ter a volta dos três zagueiros na Copa do Brasil. E um esquema um pouco mais solto. Nota. Matheus Bahia e Iago já iniciaram a transição. Então existe a possibilidade desses jogadores estarem disponíveis. Talvez para o jogo da Copa do Brasil. Ou talvez para a próxima rodada do Brasileiro pós-jogo contra a equipe do Grêmio em casa. Na décima quarta rodada. Onde o Bahia vai sair para pegar a equipe do Cuiabá no sábado por hora. Segundo o Globo Esporte. No sábado às quatro da tarde. Isso ainda não é certo. De fato é que esse estilo de jogo para o jogo do Brasileiro. É um estilo de jogo que pode trazer pegadinhas. Por quê? Porque ele não vai armar assim na Copa do Brasil. Ele vai vir diferente. E ele vai dar ao seu adversário uma dificuldade. Porque na Copa do Brasil ele pode muito bem sacar Tassiano. E botar aqui o Marcos Vitor. Para o Marcos Vitor fazer esses três zagueiros. Para poder a gente ter essa saída. Certo? E meter aqui um 3-4-3. Como ele gosta. É um esquema que ele gosta. Mas eu acho que é um 3-5-2. Ele acha que é um 3-4-3. Eu respeito o que ele acha. E para mim está tudo certo. Certo? Com Cauli de um lado. Ademi do outro. E o 9 na frente. De momento sendo o Everaldo. Porque Tassiano não joga na Copa do Brasil. E nem o Mingote. Então para a Copa do Brasil. Eu acho que o esquema que ele vai armar é esse aqui. Um 3-4-3. Variando para o 3-5-2. Variando para o 4-2-3-1. A gente já estudou todas essas variações de Paiva dentro desse esquema. O grande lance é entender qual o Bahia vai entrar em campo no sábado. Porque é diferente o Bahia da terça. O Bahia que entra em campo na terça é um Bahia diferente. Acho até que a gente brinca até. Estava conversando até com o Marinho sobre isso. Que a gente brinca que ele vai armar um Arapuca no sábado. Para que o Grêmio ache que ele vai vir de um jeito. E na terça-feira ele vem de outro. Porque se ele armar um time com o 3-5-2 fechadinho, bonitinho, armadinho. Dando liberdade aos laterais e pifando essa bola de lado. Tem jogo, tem condição. E a gente vai conseguir pegar o Grêmio de surpresa na Arena Futinova. É um jogo difícil. É um jogo complexo. É um jogo onde não é para qualquer um. É um jogo para equipes grandes. E a gente vai torcer muito para que o Bahia faça um grande papel. Deixe aí o seu like. Diz aí qual time você sendo o Paiva escalaria para o jogo do Grêmio no próximo sábado. Eu espero você no próximo conteúdo. No nome do Peixe Epinote. Eu fui. Tchau, tchau.